Bom dia, é Solange da Homenar Editorial, eu estou fazendo esse vídeo para dar algumas explicações para o público que sempre apoiou o trabalho da editora. Vocês viram que recentemente nós mudamos um pouco o rumo, a nossa direção de trabalho, deixando de publicar as cartas de Cristo. Por quê? Bem, depois que o canal fez a passagem, os direitos sobre os livros passaram para uma nova organização e há uma nova política de condução do trabalho das cartas. O que eu posso dizer para vocês é que tomando conhecimento disso, do conteúdo dessa política, eu não senti que isso ressoasse no meu coração. Vocês sabem que a Homenara tem um compromisso muito grande com a integridade e coerência das coisas que publicam. Publicamos muito poucos livros, porque eles precisam ressoar com nossos valores. Basicamente, a gente quer dar uma contribuição para o processo de transição planetária, publicando obras que realmente sejam um portal de conexão e transformação para as pessoas. E nesse novo cenário, eu senti que isso não poderia mais ser feito da mesma maneira que estava sendo feito. Então, a gente precisou fazer uma escolha. Quero deixar bem claro uma coisa. Isso não tem nada a ver com o conteúdo das cartas de Cristo, conforme a gente publicou aqui em língua portuguesa, nesses dois livros aqui. O conteúdo das cartas é maravilhoso, é um portal para muitas pessoas. Nós acumulamos relatos nas redes sociais de pessoas que tiveram suas vidas transformadas por isso. Eu sou muito grata por ter podido participar nessa década e meia, mais ou menos, desse trabalho. Aprendemos muito, amadurecemos e nos últimos anos, inclusive, nos dedicamos a um trabalho, que era uma nova tradução das cartas de língua para a língua portuguesa. Muitos leitores, ao longo dos anos, escreveram para a editora e-mails, fazendo sugestões de melhorias da tradução, questionando alguns aspectos, enfim. Todo esse material foi guardado durante anos e, há uns três anos atrás, eu decidi que era o momento de iniciar o processo de revisão. Então, contratei algumas pessoas para me ajudarem, estabeleci diálogo com alguns leitores, que eram profundos, estudiosos das cartas, que são estudiosos até hoje, e juntos também fomos elaborando um texto melhor. E esse texto ficou pronto ano passado, juntamente com outro texto que a editora elaborou, escalecendo todo o processo de tradução, todas as decisões de tradução que foram tomadas, né? Porque uma tradução é uma escolha. Não existe uma tradução 100%, que transmita 100% o texto original numa outra língua, que inclusive pensa e organiza a sua percepção do mundo, se expressa de uma forma diferente. Então, nós fizemos escolhas de tradução e elaboramos o material justificando todas as escolhas que foram feitas, os insights no processo de compreensão do texto e outros materiais que seriam de utilidade para as pessoas que realmente usam as cartas de Cristo como livros de cabeceira, tá? E mais fácil esse novo contexto, essa nova circunstância que se apresentou, nós tivemos que fazer uma escolha, né? E ou continuávamos no processo ou abandonávamos. E foi uma escolha um pouco angustiante, porque dedicamos três anos de trabalho a isso. Houve muitos recursos investidos de tempo, recursos financeiros, amor, dedicação, e, enfim, a expectativa de realmente entregar um texto melhor em língua portuguesa. Mas, num dado momento, a resposta me veio muito clara. E a resposta foi, é hora de sair desse sistema. Para manter a coerência de trabalho segundo os valores da Almenara, nós devemos encerrar esse ciclo. Então, eu faço esse vídeo em respeito aos leitores das cartas de Cristo e que sempre apoiaram o nosso trabalho. Realmente é um texto maravilhoso. Eu desejo que vocês continuem estudando o resto das suas vidas, porque sempre descobrirão coisas novas, como a gente também descobriu ao longo desses três anos de trabalho e queremos compartilhar. Mas é o que é possível, né? E a gente se rende às circunstâncias do tempo. Também foi uma grande lição de desapego. Às vezes, a gente investe tanto tempo, tanta energia num processo que pode achar difícil soltar, deixar ele ir quando chega o momento, né? E acho que isso também é um bom lembrete para o tempo que a gente está vivendo de transição planetária. Quanto mais fácil a gente deixar certas coisas que não se apresentam mais, não servem mais para o momento presente, para o futuro, com todas as mudanças que virão sobre a Terra, acho que menos doloroso será passar pelo processo de transição. E esse é o nosso compromisso. Como editora, nós estamos abertos a novas obras que auxiliem no processo de transição, que auxiliem as pessoas no processo de transformação pessoal, porque, em última análise, é isso que vai fazer a diferença. Mais importante do que as mudanças que ocorreram fora, que já estão ocorrendo para pessoas atentas, essas mudanças já estão ocorrendo e são bem fortes. Mais importante do que essas mudanças que ocorrem fora é como nós passamos por esse processo. Isso é a nossa autorresponsabilidade no processo de maestria, né? dar conta dos nossos processos de pensamentos, emoções e ações no mundo, ressignificação da nossa história, transformação da nossa consciência, expansão e última análise de uma consciência terrena para uma consciência mais conectada à nossa fonte original. Eu agradeço muitíssimo todas as pessoas que sempre nos apoiaram nesse processo e eu desejo uma boa continuidade de jornada com as Cartas de Cristo. E se vocês tiverem algumas indicações de obras para o servir da Almenara, que se propõe a ser uma editora pequena, mas farol, com obras de boa qualidade, entregando ao seu público de uma forma coerente e íntegra com seus valores, podem escrever para a editora e a gente vai dar uma avaliada, né? A avaliação não tem nada a ver com critérios normais de uma editora, digamos assim, não é uma editora comercial em primeiro lugar, é uma editora de convicção, mas no sentir que o conteúdo da obra ressoa com os valores da Almenara e que é algo que a gente pode dar conta no nosso tempo de existência com os recursos que a gente tem, né? Que não são enormes, são mantidos com bastante trabalho e dedicação das pessoas envolvidas e é isso, esse é o nosso compromisso, contribuir para esse processo. Nossa aspiração é inspirar as pessoas a fazerem o seu próprio processo de automaestria para alcançar o status de tomarem as decisões conscientes, clarificadas, com discernimento nesse momento tão importante da Terra e das escolhas pessoais e das trajetórias pessoais. Então, gratidão a todos vocês e eu desejo o melhor, contínua expansão de consciência. Em breve, espero, teremos novidades. Gratidão. Tchau. 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 Tchau.